Essa aqui é a rua João Rodrigues da Cunha, no bairro Alvorada. Essa rua leva aqui ao presídio Irmãos Naves, leva também ao cemitério PAC e ao aterro sanitário. Ela recebeu recentemente aqui uma raspa asfáltica, e exatamente nesse trecho aqui, onde era a chão. O que que acontece? Os motoristas de caminhão, da coleta de lixo, outros caminhões pesados, estão evitando de passar nesta rua por conta dos buracos. Estão exatamente usando aqui o trajeto da rua Leila Maria dos Santos. E a questão é que o asfalto aqui não foi preparado para aguentar esse tráfico grande de caminhões aqui no local. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês, era o que nós estávamos precisando. Magrão, porque a gente já sabe a dificuldade que está o asfalto, né? Agora, vai acabar com o nosso, que não comporta carga pesada. Por isso, eu acho que tem que ser o mais rápido arrumar isso aí, e não fazer essa lambreca que eles fizeram aí, né? Porque nossa rua não comporta carga pesada. Bom, além dessa carga pesada, existe também uma placa ali, o Fabrício mostra, velocidade permitida nessa rua, 40 km por hora, né? E tem gente cedendo, inclusive, no limite de velocidade aqui, né, Marli? Ó, Magrão, a gente nem deixa as crianças do lado de fora. Por quê? Cachorro, já não sei quantos, que eles passam arrastando, bate e vai embora, você entendeu? Então, para nós aqui está um perigo. Nós queremos também uma placa aqui, proibindo essas cargas pesadas. Porque não adianta. Se não pôr essa placa, não resolve nada, Marli. Bom, além do fluxo grande de caminhões aqui que a Marli narrou pra gente, a sinalização aqui, inclusive, é bem precária também, você vê. Quem está trafegando pela Leira Maria dos Santos, pra pegar aqui a rua João Rodrigues da Cunha, acaba não observando aqui o sinal de parada. Olha só, como está ruim aqui pra ser visualizado. Situação complicada, né, Marli? É, pra você ver que, olha lá, ó, tá vendo? Já não virou, mas estava dando sinal de virada. Vê que está filmando? Vê que está filmando, você viu que passou direto, né?